Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Anjos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o senhor Jesus nos envolva, estamos retornando ao nosso encontro semanal, estudando o homem integral, uma psicografia da Joana, através do médio de Valdo Franco, não é? E nesse programa Momento com Joana, agradecemos muito a Jesus pelo amparo que esses espíritos nos dão, nos auxiliando de repente, no dia a dia, ao longo da semana, nos inspirando nas decisões que nós temos que tomar em relação às nossas emoções, a nossa convivência, onde quer que estejamos. Então, na manhã de hoje, estudando ainda o problema do espaço, que é no capítulo seis, onde ela vai tratar da maturidade psicológica, estamos juntos, eu e... Eduardo Araújo. Eduardo Araújo. E o Jefferson ali, ó, sana a torcida. Vamos lá. Então, Eduardo. Vamos nós. Nós estamos no décimo primeiro parágrafo. Então, capítulo seis, não é isso? Isso. É o tópico problema do espaço. Isso. Dando continuidade aí. O problema do espaço que a Joana... A gente comentou no programa passado, né? A importância que nós, tanto no reino animal, quanto no reino ominal, a questão do espaço é muito importante, né? Não só o espaço físico, mas, sobretudo, o espaço emocional. Conversamos bastante sobre isso e vamos dar continuidade hoje. Muitas vezes invadimos o espaço do outro e isso acarreta, nos dias atuais, muitos problemas nos relacionamentos, sejam relacionamentos de amizade, familiares e também amorosos. Então, vamos lá. Décimo primeiro parágrafo. Joana diz o seguinte. Surgem nesse período as discussões por motivos fúteis que escamoteiam as causas reais, nascendo as mágoas e rancores que separam os indivíduos e, às vezes, os arruínam. Nas afeições das pessoas amadurecidas psicologicamente, não há predominância de uma vontade sobre a do outro. Porém, um bom entrosamento que sugere a eleição da sugestão melhor, sem que ocorra a governança de uma por outra vida, que a submetendo aos seus caprichos comprime-a, estimulando as reações de malquerença silenciosa, que explodirá intempestivamente em luta calamitosa. Por isto mesmo, o afeto conquista sem se impor, deixando livres os espaços emocionais, que substituem os físicos cedidos, ampliando-se os limites da confiança que permite o trânsito tranquilo na sua e na área do ser amado, que ele não obstaculiza o acesso, o que é evidentemente de natureza recíproca. Então, esse é o ideal, né? Joana aqui coloca o caminho que a gente precisa buscar. É o afeto que conquista sem se impor. Quanto mais a gente tenta dominar o outro, mais nós distanciamos ele da nossa presença. É, porque quando há imposição, a conquista não é de afeto, é de desafeto, porque vai haver sempre uma frustração em um dos lados, que vai gerar tudo que ela narra no parágrafo anterior, não é? As discussões por motivos fúteis, quer dizer, é um desgaste na relação. E é interessante nós observarmos que a necessidade de cada um se perceber, né? E buscar, porque olha, quando existe qualquer situação de conflito, em convivência, não é para que o outro seja julgado e se afastar, mas é para que nós possamos observar aquela dificuldade da relação, como nós podemos tratar por dentro, porque nós trazemos conosco a dualidade humana. nós não estamos no nível de maturidade moral que nos deixe, indênica dizer, acima desses conflitos. Então, nós sabemos que trazemos o homem velho, não é? Cheio de experiências frustradas e temos uma proposta de renovação. Então, todo esse conflito por fora é para nos convidar a avaliar como é que nós estamos lidando conosco mesmo por dentro, porque as experiências que nós vamos vivendo e quando nós desejamos de verdade amadurecer com aquelas experiências, nós começamos a nos conhecer, porque se a coisa por fora nos inquieta tanto, é porque por dentro também carregamos aquilo, não é? E temos que aprender a tomar decisões menos desastrosas para com a nossa própria emoção. É por isso que Jesus nos convida a amar ao próximo como a nós mesmos, porque ninguém é afetuoso com o outro se não for consigo mesmo. E ser afetuoso não é se carregar no colo, ser quando vem aquela coisa de autopiedade, de vitimização, não. Ser afetuoso consigo mesmo é buscar poupar a própria emoção sem se expor a nível de entrar em desequilíbrios de extremos, né? Tanto de mago e ainda refletimos aqui quando ela fala de mago e rancor, é próprio da nossa imaturidade quando não estamos vigilantes, porque as experiências que podem gerar mago e rancor, também podem nos trazer amadurecimento, experiência e naturalmente uma libertação. É, o segredo é esse parágrafo aqui em que ela diz que o afeto conquista sem se impor, deixando livres os espaços emocionais, que substituem os físicos cedidos, quer dizer, a gente já cedeu o espaço físico, mas precisamos do espaço emocional. Eu vejo hoje em dia as pessoas cobrando amizade, né? Outro dia eu tava atendendo uma menina de 12 anos, eu achei interessante, porque isso faz parte da idade, mas eu vejo adultos fazendo isso. Ela brigou com uma amiga e ela tem um outro amigo, que é amigo dela, mas também é amigo desta amiga. E ela falou assim, eu não acho justo, Eduardo, que ele seja amigo dela. Eu falei, mas por quê? Ah, mas se eu briguei com ela e ela brigou comigo, como é que ele vai ser amigo dela e meu ao mesmo tempo? Eu falei, mas quem brigou? Foi você e ela, não foi ele. E aí fomos conduzindo a conversa de forma que ela entendesse que ela precisava respeitar o espaço emocional do amigo. Porque se ela teve um problema pessoal com aquela colega, com aquela amiga, isso é um problema dela, delas duas, e não do rapaz. O rapaz se manteve isento, continuou sendo amigo das duas, sem se envolver. Então, uma menina de 12 anos, a gente até entende, mas você vê adultos tendo esse comportamento. Ah, você é amigo do fulano? Sou. Ah, mas ele não presta. Por que não presta? Ah, porque ele aprontou comigo. Eu falei, olha, o que aconteceu entre vocês dois é uma questão de vocês dois. Não pode envolver todo mundo. Mas a gente tem por hábito querer cercear o espaço do outro. Então, se é para ser amigo, que seja meu. As pessoas têm dificuldade em dividir amizade. É como se a amizade fosse exclusiva delas. É como se o esposo ou a esposa só pudesse se relacionar com o marido, né? Ou com a esposa. Não é assim. É uma necessidade de domínio. Domínio. É mais fácil você dominar por fora do que você desenvolver o autodomínio. Identificar esses pontos e começar a trabalhar. E o domínio sufoca. Sim. O domínio tira o espaço do outro. E na primeira oportunidade o outro quer. Vai embora. Exatamente. Então, é isso que nós estamos falando aqui agora. É de extrema importância para quem está nos acompanhando. refletir se nós também, em alguns momentos, não estamos tendo esse tipo de atitude. Porque, às vezes, a gente não percebe, mas a gente sufoca o outro. A gente tira o espaço emocional do outro. Sem nenhuma intenção malévola da nossa parte. É invigilância. Muitas vezes, imaturidade da nossa parte. Por isso que Allan Kardec colocava no Evangelho segundo o Espiritismo, a questão da importância da maturidade do senso moral. Que é a maturidade daquele que compreende, aliada ao Evangelho de Jesus. E aí uma frase da própria Joana que diz, quem ama, liberta. Não prende. Precisamos aprender, você que é mãe, você que é pai. Amar é libertar. Amar é libertar. O próprio filho, que às vezes nós tentamos, de todas as formas, proteger. Muitas vezes nós tiramos o espaço emocional do nosso filho. Não permitimos que eles vivam as experiências necessárias. E quanto mais eu vejo muitas pais que sufocam seus filhos e depois ficam surpresos dos filhos terem entrado por um caminho ruim. Porque os filhos vão se afastando desses pais, emocionalmente. Eles começam a não compartilhar as experiências. Eles começam a buscar fora o espaço que eles não têm dentro. Então os pais precisam ter muita atenção de buscar mais o diálogo, mas também respeitar esse espaço emocional do filho. O filho vai ter experiências, ele vai viver, ele vai entrar em contato com tudo que existe no mundo, seja bom ou seja ruim. E tanto o pai quanto a mãe, precisa estar atento a estabelecer uma relação saudável com o filho, de respeito, mas também de espaço emocional. Entendendo que ele vai precisar viver as experiências necessárias no colégio, na rua. A educação, ela tem que ser dada em casa. O exemplo, acima de tudo, tem que ser dado em casa. Mas sempre respeitando esse espaço da criança. Meu filho tem oito anos e eu procuro sempre conversar com ele nesse sentido. De mostrar pra ele que tudo que ele faz na vida tem consequências. Mas que eu, como pai, eu vou estar ali pra apoiá-lo. Jamais pra julgá-lo ou condená-lo. Eu sempre digo, se você fizer algo errado, me conte, porque eu posso te ajudar. Mas eu não fico o tempo todo controlando a ponto dele se sentir sufocado. Eu permito que ele viva as experiências necessárias e compartilhe comigo as dificuldades dele. Enfim, é um tema complexo. Até por isso que nós estendemos um pouco aqui o comentário, porque é algo extremamente atual. Desrespeita a nossa vida. Sim. das nossas relações, seja aonde for. E é que é um exercício nosso, né? Porque nós não vamos sair desse condicionamento só porque estamos ouvindo ou lendo. Ao contrário. A leitura, a conversa, o estudo, é pra fazer aquele trabalho de pisca-alerta. Porque chega uma hora que no momento que nós estivermos na ação, a leitura vai vir, né? O comentário vai vir. Nós vamos, pelo menos, fazer uma oração. Porque mudar esse condicionamento, ninguém muda, vou tirar daqui para colocar ali. Eu sempre gosto de usar a palavra transformação, porque essa palavra dá uma ideia de um movimento ali contínuo, mas direcionado. Então, na hora que se perceber numa atitude que já tem a ideia de que não é a ideal, né? Não estamos nem entrando aqui em certo e errado, mas na atitude ideal, que saibamos fazer uma oração. Senhor, me ajuda, porque eu quero ser feliz. O outro também quer. Então, me auxilie para que eu consiga me harmonizar para não sobrecarregar. E você está ouvindo o programa? Momentos com Joana, estudando o homem integral, no capítulo 6, a maturidade psicológica, no item O Problema do Espaço, junto com Eduardo Araújo e sob socorro de Jefferson. Mudou? Agora o Gerson, me lembrei do Gerson Monteiro. Olhei para ele e vi o Gerson. Gerson não está nos carrapetas agora. Isso aí. Ó, a gente está no, nesse item, né? O problema do espaço, no décimo quarto parágrafo. Joana continua dizendo o seguinte, o homem ou a mulher de personalidade infantil, olha que interessante, deseja o espaço do outro, sem querer ceder àquele que acredita seu. Quando consegue, limita a movimentação do afeto, há quem deseja subjugar por hábeis maneiras diversas, escondendo a insegurança que é responsável pela ambição atormentada. Se não logra por parte, parte para o jogo dos caprichos, que termina em incompatibilidade de temperamentos, desfarçando as suas reações neuróticas. A vida feliz é um dar, um incessante receber. Toda doação gratifica e nela embutida está a satisfação da oferta, que é uma forma de gratulação. Aquele que se recusa à distribuição padece a hipertrofia da emoção retribuída e experimenta a carência mesmo estando na posse do excesso. Somente doa, cede quem tem e é livre, interiormente amadurecido, realizado. Assim, mesmo quando não recebe de volta e parece haver perdido o investimento, prossegue pleno, porquanto somente se perde o que não se tem, que é a posse da usura e não o valor que pode ser multiplicado. A pessoa se deve acostumar com o seu espaço, liberando-se da propriedade total sobre ele e adaptando-se mentalmente à ideia de reparti-lo com outrem, mantendo, porém, integral a sua liberdade íntima, cujos horizontes são ilimitados. Ademais, deve considerar que os espaços físicos são transitórios em razão da precariedade da própria vida. Material, que se interrompe com a morte, transferindo o ser para outra dimensão, na qual os limites, tempo e espaço, passam a ter outras significações. Joana encerra aqui falando de algo que é extremamente importante, porque cedo ou tarde, de uma forma ou de outra, iremos deixar a vida física. E aquele que passa a vida física dominando o outro, querendo dominar o outro, querendo tomar o espaço emocional do outro, vai ter muita dificuldade nesse retorno ao plano espiritual. Porque o retorno ao plano espiritual é o encontro consigo mesmo, com a sua própria realidade íntima. E não é por acaso que os espíritos alertam que, lamentavelmente, muitos de nós retornam ao plano espiritual em estágio de grande desequilíbrio. Porque era um desequilíbrio que nós já tínhamos aqui na Terra, mas que era camuflado pelas convenções sociais. Mas do outro lado da vida não há como camuflar os pensamentos, não há como camuflar a nossa realidade íntima. Nós vamos encontrar Jesus nos convidando e compreendemos a importância da obra da Joana nos oferecendo recursos e explicações para esse autoencontro, para que nós possamos nos sentir bem na nossa própria companhia. Ela diz assim, só é solitário aquele que não é solidário. Porque o solidário é aquele que vê no outro a si mesmo, busca ajudar na medida do que pode, mas está em paz consigo mesmo, porque sabe que dentro dos seus limites está buscando sempre fazer o melhor. Ela fala aqui em outro trecho que nós lemos, que somente doa, cede quem tem e é livre, interiormente amadurecido, realizado. Então essa questão do amadurecimento, que os espíritos repetem, isso vem com o tempo realmente. Mas é preciso que a gente tenha boa vantagem em aprender. Eu hoje tenho 44 anos e certamente eu sou muito melhor do que há 10, 20 anos atrás. Por quê? Porque houve, da minha parte, um aprendizado com os erros, com as oportunidades que eu tive na vida de passar por situações que me permitiram compreender coisas que naquele momento eu ainda não estava preparado. Eu acreditava muito no passado em relação à amizade, que a amizade era algo muito recíproco, né? Que nós, quando somos amigos de alguém, naturalmente essa pessoa vai corresponder da mesma forma. E foi um aprendizado difícil para mim, né? Eu lembro que eu passei por períodos bastante complicados, porque eu sempre me doava muito e aí quando vinha a decepção eu não tinha maturidade para lidar com aquilo. Então eu sofria. Mas foi um aprendizado. Então esse amadurecimento que Joana fala, e aí quem está nos ouvindo aqui deve estar refletindo sobre quantas coisas já passou na vida, né? Quantos aprendizados. A questão é, será que a gente realmente aprendeu? Porque a experiência ela ensina, mas não necessariamente o aprendizado vai ser feito. Depende da nossa boa vontade, como dizia Jesus, de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque não adianta só ver e ouvir se a gente não compreender o significado de tudo que nos aconteceu. Tudo que nos acontece na vida é uma oportunidade de aprendizado. Tudo, sem exceção. Os espíritos falam que cada dia, cada experiência, cada momento é um aprendizado. E assim como o aluno na escola, às vezes o aluno está na escola prestando muita atenção no que a professora fala. Parece que ele está prestando atenção. Ele só está olhando. E aí quando chega a hora dele fazer a prova, ele descobre que não sabe a matéria. E às vezes até o professor acha estranho, mas você sempre ficava quieto, observando. Exatamente, ele estava observando, mas não estava com o pensamento ali. Então a gente às vezes pensa que aprendeu alguma coisa, porque foi numa palestra, porque frequenta a casa espírita, mas se a gente só observar, sem procurar interiorizar, o aprendizado não se faz. E aí a maturidade que deveria vir, não vem. Esse é um grande desafio, Maria de Fátima Miranda, é buscar essa maturidade com o aprendizado que a vida proporciona. A experiência e a lição. É a mesma coisa de você ter uma medicação e não utilizar. Se você viveu uma experiência e tirou uma lição, ela vai se tornar realmente uma lição quando você aplica. Porque a medicação para um determinado problema de saúde, enquanto ela está no vidro lá, ela é só o remédio. Mas se você não tomou, então não se medicou. Quando você tem a experiência e guarda aquela vivência e faz dela uma lição, aí ela vai estar sendo aplicada na sua vida. Seja bem-vindo, Carlos Alberto Ferreira. Probleminha no trânsito. Olha, nós estamos concluindo o item que fala sobre o problema do espaço. Capítulo 6, já concluímos a leitura do item O Problema do Espaço. Na semana que vem nós já vamos dar a entrada na reconquista da identidade. Mas eu acho que esse tópico que nós lemos aqui, nesses últimos programas, de extrema importância para todos nós entendermos a necessidade de permitir às pessoas que convivem conosco, com que elas se sintam bem, se sintam à vontade na nossa presença, sem se sentirem constrangidas por nenhum motivo. Que a nossa presença na vida das pessoas seja sempre uma presença que respeita o espaço emocional, que respeita a maneira de ser do outro, que é uma grande dificuldade que nós temos. Como entender e respeitar o outro como ele é? Isso é respeitar o espaço do outro também. E nem sempre para a gente é fácil aceitar aquilo que o outro é. Nós respeitamos os nossos espaços, as nossas limitações, porque respeitar a limitação não é se acomodar, mas é identificá-las e ir trabalhando para ir superando e vencendo gradativamente. Não fica aquela ideia, respeitar a minha limitação é reconhecer que eu tenho ela e ponto. Não, isso não é lei de progresso. Respeitar a limitação é se perceber, identificar e ficar atento para quando aquelas situações se repetem, se esforçar um pouquinho mais para sair daquele estágio. Carlos? Não, eu estava aqui percebendo isso. Realmente, quando fala da questão do problema do espaço, quando iniciaram a leitura, diz assim que o espaço é de vital importância para a movimentação dos seres, especialmente pelos homens. Eu vejo essa questão do espaço até como um limite, para a gente perceber. As fronteiras ali a serem trabalhadas. Isso, a serem trabalhadas. Acho que quando a gente não percebe, tudo é uma questão de compreensão. Até para que a gente possa exercer uma virtude, para que eu exerça essa virtude, primeiramente eu preciso compreender, eu preciso ter uma compreensão. Eu não posso ser compadecido do outro se eu não compreender isso. Sim. E compreensão é exercício de dia a dia. E essa questão do respeitar o espaço do outro, e eu vejo assim como o limite do outro, isso também nós precisamos ter um exercício de compreensão com relação a isso. Para que o outro possa, por ele mesmo, ter o aproveitamento das experiências que estão vindo dia a dia para todos nós. E se eu não permito isso, se eu não permito isso, eu acabo que sufocando o meu, aquele meu companheiro, aquele que está ali do meu lado, né? Nessa convivência. Então, acho que a questão do respeito também é uma questão de compreensão da vida. Sim. É amadurecimento, né? É amadurecimento. É isso aí. Estamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a Jesus pela oportunidade, não é? E pedindo que os companheiros que estão em casa possam refletir e não se sentirem constrangidos, mas sabendo que Jesus é médico, mas ele é mestre, porque ele tem essa habilidade de espera com o aluno que nós somos. Um abraço, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda A Rádio Rio de Janeiro